Nós estamos... Todas, todas e todos, bem-vindos. Eu sou o Cauê Donato, sou coordenador de museologia do Museu Catavento, e junto com a minha equipe do próprio museu, enfim, estamos muito felizes de poder desenvolver essa atividade, esse seminário que entre hoje e quarta-feira discute um pouco as ciências, a produção científica no arco histórico aí que compreende e tem como um marco pontual 1822 e o processo de independência do Brasil. O questionamento da produção científica dentro do arco histórico entre o século XVIII e o século XIX, tendo aí como um marco pontual 1822 e o processo de independência. A verdade é que fica-nos a questão de que independência a gente está falando, de que processos de independência que a gente discute isso. O Museu Catavento é um museu de ciências e como tal tem como missão a difusão científica. Então, para nós, parece muito claro que a partir da discussão temporal, o nosso eixo central de debate deveria ser a produção científica nesse período. Então, no dia de hoje, a gente tem como mesa temática A Via Ciência no Brasil, produção científica entre o século XVIII e século XIX. Eu queria desejar uma ótima tarde de trabalhos para todos nós. Eu espero que vocês que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube do Museu Catavento possam questionar, tragam perguntas via chat. E agradeço também a participação das nossas intérpretes de Libra, a Fernanda e a Vânia. e passo a palavra para a minha colega Pamela que vai mediar o encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Boa tarde. Antes de começar, então, vou fazer a minha descrição. Sou Pamela, sou uma mulher negra. Estou com o cabelo preso, com um coque, estou com uma camiseta branca, alguns polares e na parte de trás aqui eu tenho uma parede de tijolinhos meio alaranjados. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao seminário sobre independência e ciências. Como eu falei no início, sou Pamela Simone, trabalho aqui no centro de referência, junto com o Calvé, com uma equipe aqui, que está a Suelen, uma equipe aqui que está trabalhando com todo esse suporte para que esse seminário aconteça. O Museu Catavento, então, ele é equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, administrado pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional. realiza, então, esse seminário, o tema Independência e Ciência, ação que faz parte da Agência Bonifácio, proposta de programação desenvolvida também pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, sendo o Museu Catavento um museu de ciências, nós vamos abordar, então, o tema de independência sobre o viés científico, dialogando sobre produção científica no arco histórico entre o final do século XVIII e a primeira fase do século XIX e as personalidades que participaram ativamente desse momento histórico, tá bom? O seminário, ele ocorre entre hoje, amanhã e quarta-feira, 29, 30 e 31 de agosto, de forma virtual. Então, todo mundo que está acompanhando aí a gente pelo canal no YouTube vai poder também ter acesso a ele posteriormente. Então, hoje, a nossa pauta é Havia Ciência no Brasil? Produção científica entre o século XVIII e século XIX. Nossas convidadas, a primeira é Heloísa Meirelles Gesteira. A Heloísa, ela é pesquisadora titular do Museu de Astronomia e Ciências e Afins, doutora em História pela Universidade Federal Pluminense, realizou estágio de pós-doutorado no Museu de História da Ciência da Universidade de Oxford, atualmente integra a Coordenação de História da Ciência e da Tecnologia no Mast, professora no Programa de Pós-Graduação em História Unirio Mast, desenvolve pesquisa na área de História Social da Ciência e tem interesse nos seguintes temas, História dos Instrumentos Científicos, História Natural e Conquista da América, Viagens e Exposições Científicas. Vou, então, dar a palavra aqui à nossa primeira palestrante, Heloísa. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Pâmela, pela perguntação. Seu microfone está mutado. Melhorou? Sim. Então, eu retomo, começo agradecendo o convite do Cauê Donato para participar dessa mesa e na pessoa dele também agradeço toda a equipe do Museu Catavento pela iniciativa, a Pâmela, por mediar essa mesa e é sempre um prazer reencontrar também aqui a Raquel. Muito tempo que a gente não se encontra, não é, Raquel? Então, é também sempre um momento de encontro. Eu vou me descrever também. Atrás de mim é uma parede branca. Eu sou uma mulher branca. Tenho cabelos compridos. Estou usando um colar de continhas coloridas e visto uma camisa azul. Uso óculos e é isso. Bom, eu antes de... Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Está aparecendo? Está aparecendo a tela? Sim, está sim. Ih, só um minutinho aqui, peraí. Entrou o slide errado. Só um minuto. Eu tenho que parar, não é isso? Peraí que eu fiz uma bobagem. Deixei o outro. Agora apareceu o correto. Independência e ciências? Isso, obrigada. A gente está aparecendo para todo mundo. Então, eu vou começar falando, né? Agradecendo e parabenizando a iniciativa. E considero que discutir as ciências e as suas relações com a independência nesse momento é muito importante. Sobretudo, discutir um período quando o Brasil ainda não era um corpo político independente. e considero que essas discussões são importantes não apenas para a gente entender as condições de trabalho em tempos passados, como era a produção de conhecimento em tempos passados, mas eu acredito que é um convite também para a gente refletir sobre questões atuais que impactam as ciências e as tecnologias brasileiras. Então, nesse sentido, pensar a história não se restringe apenas a um olhar para o passado, mas, sobretudo, faz com que a gente pense o nosso presente. Então, mais uma vez, parabenizo essa iniciativa. Achei muito interessante começar, quer dizer, o tema da mesa, ele começa com uma pergunta. Se havia ciência no Brasil? E, a partir da pergunta, pensar essa produção nesse período do século XVIII e XIX. E essa pergunta, na verdade, ela inquietou muitos historiadores das ciências, entre nós, e exatamente para tentar pensar a partir de quando existe ciência no Brasil. Então, as respostas são variadas. Eu vou me referir, por exemplo, à ideia de que, no momento da chegada do Dom João, seria um ponto de inflexão, e vários estudos importantes a partir daí sobre a institucionalização das ciências no Brasil, mas há trabalhos também, enfim, nesse caso da institucionalização, acho que uma referência importante é a Maria Amélia Dantes, da Universidade de São Paulo, e toda uma geração que se debruçou sobre esse período do século XIX, como marco, portanto, para pensar se havia, para poder se pensar as práticas científicas no Brasil. Um outro trabalho nessa linha também de pensar a partir de quando é o trabalho do Simão Schwarzman sobre a comunidade científica, que joga já para o século XX, e aí o marco é a criação das universidades, e aí sim a formação de um campo científico, de uma comunidade científica, portanto, períodos anteriores a esse foram muito negligenciados. A perspectiva da institucionalização, de alguma maneira, também abriu a possibilidade para se pensar o momento anterior à chegada do Dom João VI, e aí também uma série de estudos, eu não vou citar muitos aqui, porque senão a gente vai, enfim, vai ficar um pouco monótono, mas é importante pensar também que o contexto da ilustração científica, a partir das reformas do Marquês de Pombal, também geraram várias pesquisas sobre esse momento, e a partir da ideia mesmo de um império do uso brasileiro, e dessas práticas muito articuladas a essas instituições. Enfim, então, eu, na verdade, eu vou conversar com vocês hoje, vou começar tratando de um período um pouquinho anterior, que tem uma relação direta com pesquisas que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, e no final eu vou me ater a um caso, mais do final do século XVIII, que eu acho que é muito interessante para a gente tentar responder essa pergunta, se havia ou não ciência no Brasil. e acho que o que é interessante é a gente refletir sobre alguns aspectos a partir disso. O meu trabalho, de alguma forma, tende a entender que sim, a gente pode pensar em produção de conhecimento até em períodos anteriores, ao século XVIII, e esse conhecimento, muitas vezes relacionado mesmo à conquista do espaço, e entender a colonização, por exemplo, como a transformação desse espaço do novo mundo em território da coroa. E entendo que, para isso, a produção de conhecimento sobre esse espaço, ela é muito importante, muitas vezes se deu na própria América portuguesa. Mas, antes de entrar em alguns exemplos, a primeira pergunta que a gente tem que tentar encaminhar é exatamente o que é o Brasil antes de 1822, porque não existia como um corpo político autônomo, e, na verdade, a gente pode se referir a esse espaço como um conjunto de possessões portuguesas na América, que tinha como limite a oeste, a linha de Tordesilhas, e a leste, o Oceano Atlântico. Mas, o interessante, eu estou trazendo esse mapa aqui do cartógrafo Aldernais, do início do século XVII, e a gente percebe que o que se entendia, por exemplo, por Brasil, apesar de uma unidade espacial, não existia uma representação de um corpo político integrado. Então, isso me parece muito importante, porque aí as próprias iniciativas de produção de conhecimento, elas têm que, de alguma forma, estar integradas com isso, e um caminho interessante para a gente pensar é exatamente como que, a partir desse início, e eu vou me ater um pouco ao século XVII para avançar depois para os XVIII, o que eu acho importante é a gente começar a pensar numa narrativa que não seja muito negativa em relação às possibilidades de pensar a produção de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve tentar entender não só as condições de trabalho de um sábio ou de indivíduos que, de alguma forma, estudaram esse espaço, produziram narrativas de história natural, por exemplo, e também, por outro lado, pensar que essa dimensão espacial ela se reproduziu, se firmou durante muito tempo. Aqui do lado é o mapa do Hendrik Ronsson, um cartógrafo holandês, um editor, e que também a gente vê que o que aparece aqui, já no sentido diferente, o mapa, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, de novo, o que salta é uma linha costeira, já muito bem traçada, o limite que acompanha aqui a entrada do Rio Amazonas, o Brasil aqui extenso, mas também uma intensa, digamos assim, um intenso traçado costeiro e, no interior, a presença de algumas populações indígenas aqui registradas nesse mapa. então, uma vez, digamos assim, partindo dessa ideia de que esse espaço é um espaço em construção, o que me chamou muito a curiosidade foi exatamente pensar como a história natural foi um campo do conhecimento muito presente nos séculos 16, 17 e 18 na tentativa de descrever e esmiuçar esse espaço. Então, eu trouxe dois e o que é a história natural nesse momento, para já depois fazer uma conexão com a segunda parte da minha fala. A história natural, nesse período anterior, portanto, as reformas mais da ilustração, quando vai ter todo um sistema de pensar a natureza de uma maneira diversa, essa história natural, até, enfim, digamos assim, o início do século 18, reunia o que a gente chama hoje de botânica, geografia, geologia e também descrições ambientais. E eu trouxe dois exemplos, porque me parece que é bem interessante pensar, de um lado a presença holandesa, que normalmente pela historiografia considerada como um momento muito rico de produção científica, da história natural e etc., e também como se fosse uma certa, foi tratado como um momento inaugural. E acredito que isso, essa visão hoje, já não se sustenta, por quê? Porque muitos trabalhos foram feitos em relação a essa presença também de homens, de sábios, no âmbito da experiência portuguesa na América. Então, eu coloquei aqui lado a lado, que também me parece que é um caminho interessante, pensar como se, como que esse conhecimento se estruturava nessa época. então, se a gente olha para os holandeses, todos esses homens que viajaram para a América, eles eram vinculados à Companhia das Índias Ocidentais e tinham, no caso desse livro que é atribuído ao Guilherme Pizzo e ao Jorge Margras, toda uma incumbência de gerar registros sobre a natureza americana e eram também engajados na própria Companhia de Comércio. e essa experiência durante muito tempo foi considerada pioneira no que diz respeito ao conhecimento e as práticas científicas no novo mundo, sobretudo nessa região que hoje forma o Brasil. Então, eu queria pontuar que alguns estudos foram muito importantes para questionar essa perspectiva de não reconhecimento, sobretudo na experiência dos portugueses na América, essa ausência de uma produção mais sistemática de conhecimento e considero que eu trouxe a um fontespício da Crônica da Província do Brasil pelo jesuíta Simão de Vasconcelos que foi reitor do Colégio da Bahia e nesse sentido eu chamo a atenção aqui para os trabalhos pioneiros do Carlos Ziller Kameniewski que também estudando um professor do Colégio da Bahia o Valentim Estancel matemático também mostrando toda essa produção um astrônomo e como parte do seu trabalho acabou sendo enfim ele produziu um texto chamado Peregrino Celeste que é uranófilo o peregrino que imagina uma viagem celeste acabou de ser aliás pelo próprio Carlos Ziller tem uma edição com apoio da Biblioteca Nacional o texto está em latim então tem uma tradução comentada por ele e o interessante é que parte dos trabalhos do Estancel saíram na revista da Roy Society e foram incorporadas ao trabalho do quer dizer o Newton para construir lá o seu a sua a a princípio nessa nova teoria matemática da filosofia natural também usou algumas observações e eu queria que vocês se ativessem a essa ideia de trabalhos que são feitos em espaço na América e que são remetidos e que a gente tem que observar também algumas características que levam a pensar tudo bem às vezes esse conhecimento é feito pode ficar no âmbito da sociedade colonial como no caso de todo a contribuição dos jesuítas também na manipulação de alguns produtos naturais que eles colheram informações e aprenderam também com contato com as populações indígenas que muitas vezes era usado e circulava no âmbito da própria América portuguesa eu queria dar um isso quer dizer dito isso eu vou passar mais para o século 18 mas acho que é importante registrar que dependendo da própria pergunta que a gente faz a gente pode considerar que práticas científicas existiram desde sempre na região que hoje forma o Brasil e que muitas vezes no caso da companhia das índias ocidentais foi remetido muitas dessas informações foram remetidas para os países baixos onde se transformou em livro também muitos objetos coletados que foram inseridos em alguns museus e no caso da experiência dos jesuítas também de vez em quando algumas informações saíam mas como eu falei parte ficava mas para me ater mais também a um tema que estava muito presente na história natural e que é um tema que eu venho pesquisando mais recentemente que é a questão de práticas científicas articuladas às comissões de limites de 1750 e 1777 né onde astrônomos e matemáticos eram enviados para as linhas para fazer as demarcações nas linhas que foram acordadas aqui sobretudo do tratado de madrid e santo eu posso entre portugal e espanha na américa eu não vou me ater a todas essas experiências porque tanto em 1750 quanto em 1777 né homens matemáticos astrônomos foram para campo para realizar esses trabalhos e eu vou me ater com o exemplo mais do final do século XVIII também para a gente se aproximar mais de uma temporalidade proposta nessa né no próprio seminário da mesa mas aqui eu fiz questão também de trazer esse mapa das cortes porque se vocês né para a gente não perder de vista também como eu estava falando esse espaço ele é construído a cada momento né e aqui esse mapa é um mapa é conhecido né ficou o mapa dos confins do Brasil com a coroa de Espanha e também ficou conhecido como mapa das cortes porque ele serviu para as negociações de Madrid e aqui a gente já vê né um alargamento bastante evidente a oeste né por conta de N por conta de vários vários elementos né da própria conquista descoberta de ouro mais para oeste da famosa linha de tordesilhas mas o que me interessa é pensar exatamente a partir de um personagem que é o Bento Sanches Dorca né eu vou me dedicar a ele agora nessa segunda parte da apresentação que esteve no Rio de Janeiro durante a década de 1780 e por que que eu considero essa experiência interessante porque o Bento Sanches ele vem né como contratado pelo Estado português para ele realizar levantamentos topográficos a fim de né de um mapeamento no interior da Capitania de São Paulo né para as fronteiras bem centrais ali na região bem mais a oeste mas por razões que não se sabe exatamente os preparativos demoraram e ele acabou estacionado no Rio de Janeiro durante quase sete oito anos e a cidade do Rio de Janeiro nesse momento já era uma cidade digamos assim bastante importante tanto do ponto de vista dos portugueses na América né ela já era nesse momento já era a cabeça do Estado do Brasil que até 1763 era em Salvador da Bahia o Rio de Janeiro nesse momento é portanto além também de ser um ponto importantíssimo para os circuitos né do Atlântico Sul então o Bento Sanches fica no Rio de Janeiro e com ele né com ele com vários outros né como o Francisco de Oliveira Barbosa o Antônio Pud da Silva Pontes enfim cada um foi um ponto mas me interessa ele porque ele embora tenha ficado junto com o Francisco de Oliveira Barbosa eu vou me ater a experiência dele né que permaneceu no Rio de Janeiro e para essas comissões de limites era muito importante o que? que esses astrônomos estivessem bem equipados para realizar os seus trabalhos levantamentos topográficos e aí munido né de um quadrante astronômico de lunetas aqui é um barômetro termômetro ao mesmo tempo o que ele fez ele acabou montando né uma espécie enfim uma espécie não um observatório na cidade do Rio de Janeiro onde ele permaneceu quase que cotidianamente realizando essas observações né o interessante aí a gente começa a esmiuçar algumas coisas né e para as viagens essas viagens elas eram meticulosamente preparadas e aí a gente percebe também que essas práticas científicas elas são fundamentais para a própria construção do território para o mapeamento para o espadrinhamento desse território e nesse momento a astronomia que também está passando por algumas transformações importantes e uma delas é exatamente o uso cada vez mais constante de instrumentos de precisão de instrumentos que são muito que devem ser no caso dessas comissões de limites foram cinco voltar cinco instrumentos como esse que é um quadrante astronômico que média ele tem aqui uma regra graduada um telescópio que é móvel uma parte ótica móvel outra que fica parada que serve para medir a distância angular de corpos seletos e coisas também distantes mas enfim depois a gente pode voltar um pouco aos instrumentos se for o caso mas o que eu queria frisar aqui é que o preparativo dessas viagens já era também algo muito importante então aqui o espírito de Souza Poutinho nesse momento estava em Londres e ele foi anos antes governador do Mato Grosso ele tinha uma experiência na América portuguesa nesse momento servindo em Portugal já como ministro e ele foi responsável para contratar o João Jacinto de Magalhães um outro português que nesse caso residia em Londres para fazer a coleção de instrumentos que deveria essa coleção essa que deveria ser remitida para a América para ser distribuída entre os vários profissionais que iam para pontos distintos então eu quis frisar isso porque o João Jacinto de Magalhães filósofo natural residente em Londres ele acaba preparando adquirindo instrumentos e desenhando alguns como aquele né esse objeto que é desenhado por ele é um barômetro termômetro e eu esse aqui também pesquisa que eu fiz acredito que também tenha sido desenhado por ele encomendado em alguns artífices em Londres e por que que isso é importante porque nesse momento como eu falei a própria o conhecimento astronômico também passava por uma por transformações importantes uma delas era a padronização da maneira de coletar informações né então essa padronização permitiu que uma vez estacionado no Rio de Janeiro o Bento Sanches não só fizesse uma coleta importante de material ele trabalhou durante muito tempo e pelo relato dele aqui nas mediações do Morro do Castelo aonde ele residia observações do satélite de Júpiter quase que cotidianamente e ele informa né com óculos acromáticos de dólar comprado também em Londres é é observações do satélite de Júpiter que nesse momento era importante para a determinação da longitude era um dos métodos utilizados e aqui o relato dele que na verdade é demonstra já essa possibilidade de correspondência ó ele remete para a Academia Real de Ciências e também recebe informações de lá pela figura do Antônio Sierra e além dos instrumentos ele tem também acesso alguns alguns livros sobretudo catálogos com as efeméricas astronômicas portanto ele trabalha numa condição muito privilegiada no Rio de Janeiro eu ainda tenho quanto tempo estou tentando olhar aqui mas acho que pode continuar você ainda tem uns 20 minutos ah não então vai dar tempo direitinho é mas enfim aqui ele dizendo né que agora tomando o meio aritmético ele fazendo cálculo porque ele recebe informações que vem que é remetida para ele né pela Academia Real de Ciências então ele consegue a diferença horária é a diferença de longe de tudo vai fazendo os seus cálculos e também consulta livros né que tem outro e ele compara o interessante é que ele compara os dados que ele tirou com dados que são remetidos e uma das coisas importantes é que deixei para falar agora que o mesmo tipo de instrumento que ele usou no Rio de Janeiro também foi remetido e usado no Observatório da Academia de Ciências de Lisboa então nesse caso uma coisa que eu queria fazer é que esse observatório montado pelo Bento Sanches que foi também da Sociedade Literária do Rio de Janeiro então o Rio de Janeiro tem também uma digamos assim uma na cidade né enfim ainda que né de uma forma uma duração efêmera mas instituições que abrigavam também os sábios o próprio Bento Sanches foi também leu uma memória na Sociedade Literária do Rio de Janeiro mas o que é importante a gente registrar é que os instrumentos que ele trabalhou na cidade nos instrumentos né os mais modernos da época comprado com todo cuidado pelo João Jacinto de Magalhães remetido para Lisboa e também para América Portuguesa por quê? porque quando eu disse que a astronomia estava passando por transformações importantes sobretudo nas suas práticas o uso de instrumentos de precisão né e instrumentos ópticos acoplados a instrumentos matemáticos permitiu digamos assim que projetos mais ousados fossem realizados não só nesse caso que tinha uma relação direta com o mapeamento né com o esquadriamento do território mas outras viagens importantes no período para observações de efemérides de efemérides um dos cuidados era exatamente o preparo dessas coleções que acompanhavam os sábios isso é no caso por exemplo da observação do trânsito de Vênus mas eu não vou entrar nisso senão a gente acaba desviando muito né e o próprio Bento Sanches ele chega a fazer observações sobre auroras boreais ele também faz observações sobre características da atmosfera da lua então trabalhou com condições muito importantes na cidade do Rio de Janeiro e os seus resultados foram publicados no primeiro volume da Academia Real de Ciências então ainda que enfim e esse estímulo esse trabalho dele teve um episódio que eu acho muito interessante de narrar para depois a gente voltar às perguntas iniciais desse trabalho ele ficou na cidade do Rio de Janeiro durante esse período todo como eu falei o Rio de Janeiro ele era um espaço muito importante no Atlântico Sul aqui é um mapa que circulou foi editado em Londres já do século XIX da costa do Atlântico e aqui a Baía de Guanabara em destaque porque era um ponto fundamental e eu queria só focar agora num episódio que eu acho muito curioso que é enfim esse é o detalhe da Baía de Guanabara naquele mapa que foi feito também por um cartógrafo português circulou lá para a Inglaterra o Simão da Rosa Pinheiro então esse mapa aqui tem uma cópia dele ele foi desenhado no Rio de Janeiro no final do século XVIII uma cópia algumas cópias circularam e ele foi posto naquele mapa do Atlântico Sul então o interesse por essa região era muito muito grande e queria focar num lugarzinho ainda mais curioso por quê? porque uma frota inglesa que saiu em 1787 para ir para comandada pelo William Dallas que era um administrador colonial para fundar um observatório lá na Austrália ele estacionou no Rio de Janeiro e ficou não podia desembarcar na cidade por questões ele ficou precisamente aqui nessa ilha de frente à cidade do Rio e à ilha das Inchadas e ali ele ficou por três, quatro dias eu vou pular aqui e ele veio fazer um trabalho que era muito comum nesse momento que eram testagens no cronômetro de marinha então para ver se o relógio estava funcionando direito e nessa carta que o William Dallas remete para o astrônomo real em Londres ele cita a presença do Bento Sanches na ilha e que e cita na carta que esses astrônomos portugueses eles eram muito sensíveis conseguiram identificar o barulho do relógio enfim uma série de coisas e o interessante é que ele nesta carta ele diz que foi por conta do Bento Sanches d'Orto ter ido até a ilha visitá-lo e que estava estacionado no Rio de Janeiro o convido para ir à sua residência e o Bento Sanches como uma moeda de troca oferece as suas observações para o William Dallas que narra isso para o astrônomo real dizendo que o Bento Sanches tinha interesse em manter uma correspondência caso interessasse infelizmente eu não achei mais nenhuma documentação se o Bento Sanches acabou estabelecendo uma relação mais direta ou não mas logo no ano seguinte ele foi para São Paulo onde ele também continuou fazendo as suas observações e o que eu acho que a gente pode tirar desse caso depois se a gente alguma dessa desse caso e para a própria e retomar um pouco essas essa pergunta inicial se havia ciência eu a minha resposta é no sentido de que sim várias práticas científicas mas quando a gente vai observar a gente não pode observar sem tentar entender a própria inserção de alguns agentes nessa época no caso do Bento Sanches ele vem com uma missão de fazer o levantamento topográfico e acaba realizando ele tem durante sete anos seguido observações meteorológicas astronômicas e que são importantes para uma série enfim que foram algumas publicadas imediatamente nas memórias da Academia Real de Ciências mas se a gente olha para outros indivíduos como eu falei alguns indivíduos ligados à Companhia de Jesus muitas vezes remetiam essas informações para a própria estrutura da Companhia como acontecia também com os indivíduos ligados à Companhia das Índias Ocidentais então essa circulação de conhecimento ela se dá num contexto muito amplo e acredito que de alguma maneira a gente tem que entender que esses homens circulam nesse mundo e que essas que muitas informações também podem ter sido incorporadas no caso do Estancel publicado parte publicada uma observação publicada na Philosophical Transaction que acaba sendo incorporada e observada pelo próprio Newton alguns casos a gente não consegue e que no caso da astronomia em particular o uso de instrumento ele é o que opera também possibilita essa comunicação científica porque quando o Bento Sancho também leva o William Dallas e mostra o seu trabalho o William Dallas também elogia o seu observatório então isso é interessante e a gente pode pensar também em múltiplas conexões e não ficar tão preso como eu falei o próprio território ele também ele dependeu de um conjunto de conhecimento para se constituir também como um espaço dominado por Portugal e posteriormente para o Império do Brasil e aí eu queria chamar a atenção também que sobretudo o trabalho dos astrônomos e engenheiros das comissões de limites foram incorporados em cartas geográficas essa é de 1797 não vai dar para vocês lerem também pelo tempo não vou ficar lendo mas aqui são vários astrônomos e engenheiros anteriores cujo material foi consultado e no caso da experiência dos portugueses na América muita coisa permaneceu manuscrita em arquivo então esse material era organizado enfim controlado também pelo Estado e ele faz esse mapa belíssimo da nova Lusitânia e no caso de pensar as relações disso com a independência eu acho que uma das características da independência do Brasil é que manteve a unidade territorial da América portuguesa que de alguma forma foi vista como demonstrado no trabalho do Iumar Matos como uma espécie de herança esse território mas que no século XIX ele teve que ser repactuado várias comissões de limites operaram em algumas regiões mas o que eu queria encerrar dizendo que muito desse material produzido no século XVIII aparece e foi copiado pelos homens encarregados das negociações de fronteira no século XIX então é um material que foi usado e que foi também enfim acessado novamente então eu paro aqui agradeço mais uma vez se alguma coisa enfim depois a gente pode conversar tá mas eu portanto friso que a resposta se havia ciência sim né a ideia que eu quis deixar também até que ponto esse material produzido foi de alguma forma né permaneceu né ou acabou sendo se inserido em outros circuitos como no caso né da experiência de troca do Bento Sanchez Dorton então muito obrigada deixa eu parar aqui Luísa muito obrigado nossa que fantástico que fantástico a gente vai concentrar as perguntas para o final da apresentação tá nós já temos algumas perguntas aqui e aí vou pedir para quem tiver alguma dúvida escreva no chat aqui que a gente está de olho nas perguntas e ao final da palestrante né ao final da Maria Raquel aí a gente faz as perguntas tá bom muito obrigada muito obrigada mesmo pela participação agora eu vou apresentar a nossa segunda palestrante que é Maria Raquel Frois da Fonseca ela é mestre em história pela Universidade Federal Fluminense doutora em história social pela Universidade de São Paulo e realizou seu pós-doutorado no Colégio do México é pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz Fundação Oswaldo Cruz que fica no Rio de Janeiro professora do programa de pós-graduação em história das ciências e da saúde e coordenadora do website dicionário histórico biográfico das ciências da saúde no Brasil entre 1832 e 1930 desenvolve projetos de pesquisa em história das ciências especialmente nas temáticas da história das instituições científicas a vulgarização das ciências no século XIX no espaço ibero-americano e a ciência e a identidade nacional ela é autora da tese a única ciência é a pátria o discurso científico na construção do Brasil e México 1770 1815 e do artigo a revista do Rio de Janeiro vulgarizar as ciências letras artes agriculturas comércio e indústria em 2021 está com a palavra você agora então Maria boa apresentação obrigada primeiro inicialmente queria agradecer muitíssimo pelo convite de todos do Museu Catavento e especialmente também parabenizar a todos pela iniciativa de realizar uma mesa enfim chamando estudiosos nessas temáticas para poder enfim discutir questões tão importantes ainda mais hoje em dia de pensar a ciência a ciência no Brasil em diferentes contextos eu vou então me apresentar me descrever eu sou mulher branca tenho cabelo preto mais ou menos curto estou vestindo uma blusa de gola alta preta estou sentada quer dizer num ambiente onde atrás existe um sofá colorido enfim uma estante com livros enfim descrevendo mais rapidamente a minha aparência tá eu gostaria eu gostaria então quer dizer inicialmente também agradecer também pelo fato de estar aqui participando dessa mesa juntamente com a Heloísa gesteira enfim a quem a gente em vários momentos ao longo desses últimos anos temos trocado enfim trabalhos e participado de atividades conjuntas então é um prazer poder participar dessa mesa com a Heloísa bem inicialmente o que eu queria falar de apresentar então aqui deixa eu ver se primeiro eu compartilhar aqui compartilhar deixa eu ver se ele tá foi foi sim foi foi tá aparecendo está aparecendo então obrigada bom é o que eu queria inicialmente antes de apresentar fazer a apresentação chamar atenção para dois aspectos primeiro gostaria de retomar retomar exatamente as palavras iniciais da da Heloísa gesteira com relação a situar né esse tipo de estudos que a gente está apresentando enfim essas reflexões inserindo numa reflexão dentro do que a historiografia da ciência tem apresentado nos últimos anos né quer dizer aí corroborando as palavras da Heloísa de fato quer dizer você tem toda uma historiografia já nas últimas décadas que tem a partir de toda uma configuração uma mudança tanto em termos conceituais terminológicos e metodológicos tem olhado de uma forma mais ampla o que a gente poderia falar em tipo de pensar a nossa ciência né quer dizer contemplando de uma forma mais ampla os possíveis espaços e atividades que a gente possa se referir de ciência no Brasil em outros contextos além dos contextos que boa parte dos estudos anteriormente haviam sinalizado né quer dizer como se a ciência só tivesse as práticas científicas só estivessem presentes no Brasil a partir já de épocas muito posteriores especialmente muitos trabalham com a ideia só a partir do final do século 19 mas existe toda uma historiografia que já vem há muitos anos trabalhando nessa perspectiva de entender a produção do conhecimento científico de uma maneira mais ampla o que contempla outros espaços outras dinâmicas e daí poder trabalhar com outros contextos da história né e nesse sentido é que eu vou apresentar inicialmente quer dizer algumas considerações gerais assim sobre o contexto assim dos principais espaços e atores em que a gente pode olhar para poder pensar a existência ou não de práticas científicas no Brasil especialmente a partir do final do século 18 indo às primeiras décadas do século 19 e depois analisando então alguns espaços específicos e algumas iniciativas nesse sentido importante antes de frisar que é uma dinâmica que é interessante se por um lado a gente fala que a própria historiografia né durante um tempo que não 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 respondia essa questão se existia ciência no Brasil antes desse período de uma forma afirmativa como nós estamos aqui respondendo porque entendia muitas vezes que na medida em que no caso né no caso especificamente falando né do Brasil colonial enfim dessa área né da colonização portuguesa no mundo que ela não tinha ela não tinha espaços não tinha atividades não tinham é que lhes conferia da mesma forma que existia nos chamados principais centros europeus na época onde os conhecimentos científicos eram tradicionamente referidos como espaços por excelência onde esses conhecimentos científicos se davam então que dessa medida não não tinham quer dizer ou seja não havia um olhar mais amplo para olhar a dinâmica mesmo dessa sociedade colonial desses espaços para poder perceber que você tinha outras atividades e atores presentes preocupados em estudar e em desenvolver estudos no campo das diversas ciências né e nesse sentido é que eu gostaria e é importante para poder pensar por isso que eu estou falando em espaços instituições e ciência no século XVIII século XIX na medida que a gente vai contemplar diferentes espaços e não necessariamente só a criação de instituições propriamente dito que posteriormente instituições de pesquisa de ensino que vão se dar mais efetivamente ainda ao longo do século XIX mas se a gente olhar com mais vagar ao longo mesmo no final do século XVIII você tinha outros espaços onde você poderia perceber a presença de estudos científicos os debates em relação a diversas questões da ciência a produção de conhecimento e é nesse sentido que a gente que eu gostaria então de começar a nossa conversa então nesse sentido que eu vou chamar em termos de espaços instituições de ciência quer dizer tanto esses diferentes espaços que isso é importante que seja bem frisado a existência das associações científicas embora até a Heloísa já antecedeu já deu um sinalzinho assim importante para fazer para conectar com o que eu estou falando aqui agora as instituições de ensino a imprensa e os museus que vão sendo criados então são os tópicos que eu gostaria de chamar a atenção aqui na nossa conversa em termos de associações por que eu estou chamando aqui porque exatamente como foi como já foi dito quer dizer no final do século 18 por exemplo no Brasil se a gente pensar em termos quer dizer na colônia você não tinha ainda as instituições faculdades enfim como você tinha já instalado em outras áreas do continente americano as áreas de colonização espanhola já tinham suas faculdades já desde o século enfim 17 enfim no caso da colônia portuguesa não a gente não tinha então muitos estudos vão ser bom se você não tinha faculdades não tinha escolas enfim de ensino superior não tinha propriamente dito o que seria uma instituição pesquisa você teria laboratórios que teria onde espaços você teria mas o que a gente analisando a gente percebe que já a partir da segunda metade do século 18 vão sendo criadas uma série de associações muitas delas já à época reconhecidas e depois reforçadas como sendo agremiações científico-literárias na realidade esse movimento é um movimento associativista quer dizer que é uma ideia de uma série de academias e associações que vão sendo criadas quer dizer elas são criadas muitas delas em Portugal na Espanha enfim mas especialmente na segunda metade do século 18 vão sendo criadas diversas dessas associações no Brasil e é interessante lembrar que essas associações elas vão ter um papel muito importante porque como o próprio Antônio Cândido vai lembrar quando ele trata sobre a história e formação da literatura brasileira da importância dessas associações onde os seus membros aqueles que estavam nesse espaço é que eles poderiam fundir o seu papel enquanto atores na sociedade eram espaços onde eles buscavam de uma certa maneira vários aspectos de importante significado naquele período desde a afirmação da importância da instituição a prensa na educação a questão de uma perspectiva de uma liberdade mais política e intelectual o desejo de pessoas políticas enfim e algumas ideias que a gente vai ver que teriam entre aspas um caráter de um viés mais de um patriotismo Olá pessoal tudo bem vamos esperar todo mundo entrando prazer eu sou a Luara algumas são criadas numa perspectiva com viés muito comemorativo de umas mas várias delas são criadas já buscando a importância de discutir de promover no seu interior uma série de divulgar pelo menos os conhecimentos e técnicas enfim tanto os conhecimentos e técnicos produzidos fora do país como aqueles que também eram discutidos e trabalhados interiormente e a partir dessas discussões muitas delas vão destacar a importância enfim da produção desses estudos e nessa lista que eu só coloquei uma lista se destaca como até já foi feita uma referência a academia científica do Rio de Janeiro e a sociedade literária do Rio de Janeiro que uma sucedem a outra posteriormente a gente já tem já no início do século 19 algumas associações já com perfis mais ligados a determinadas áreas de conhecimento mais específicos como no caso da sociedade auxiliadora da indústria nacional e a própria sociedade de medicina do Rio de Janeiro que é criada em 1829 no caso da sociedade da sociedade da academia científica que ela é criada é inaugurada em 72 oficialmente ela é criada exatamente com esse objetivo né de fazer discutir estudos no campo da medicina anatomia cirurgia história natural química e farmácia ela é fundada exatamente lembrando também algum aspecto que a Heloísa chamou a atenção das articulações e das funções entre esses atores em relação não só a própria dinâmica da colônia mas a própria relação com a metrópole espanhola quer dizer essa associação academia científica quando ela é criada ela é criada exatamente com apoio do marquês de Lavradia então vice-rei né e tem como presidente um médico chamado José Henrique Ferreira né e participam juntamente com José Henrique Ferreira outras expressões da época como Idelfonso José Costa de Abreu também médico Manoel Joaquim Henrique Paiva também médico e outros de outras áreas enfim e a partir de reuniões que eram realizadas eram lidas memórias né apresentados os debates sobre os diversos temas como eu já me referi história natural física química agricultura enfim e havia então uma preocupação já era sinalizado muito nessas memórias da importância do conhecimento da natureza brasileira e sua aplicação em benefício da sociedade né muitas dessas dessas muitas dessas memórias elas foram posteriormente ou na época meio logo em seguida publicadas na Academia de Ciências de Lisboa por quê? porque nesse momento a gente ainda quer dizer estamos falando do final do século XVIII não tinha ainda os recursos quer dizer da imprensa no Brasil então elas eram publicadas fora essa academia enfim funciona durante alguns anos né apresentam várias memórias de bastante destaque e ela posteriormente ela acaba perdendo o com o afastamento do Marquês de Lavradia em 1779 ela acaba a academia acaba encerrando suas atividades e depois ela vai segundo alguns autores de certa forma renascer no momento em que é criada em 1786 a Sociedade Literária do Rio de Janeiro aqui então eu coloquei assim a ilustração quer dizer algumas das memórias que foram produzidas por essas figuras importantes quer dizer tanto da academia científica como esse primeiro do elemento de química e farmácia do Manuel Joaquim Henrique de Paiva como também os trabalhos de Veloso e especialmente esses dois do Arruda da Câmara um sobre a memória da cultura do Arruda dos algodoeiros e também outro aviso aos lavradores então essas memórias quer dizer como vocês estão vendo a edição delas são em Portugal quer dizer umas foram publicadas separadamente e outras foram publicadas como parte dos anais da Academia de Ciências de Lisboa quando no sentido já quando se tem então como eu falei já a academia científica suspende suas atividades e é retomada de certa forma no âmbito da sociedade literária os autores acreditam que teria uma certa continuidade na medida que muitos dos membros que estavam presentes na academia científica estão presentes na sociedade literária e também muitos dos seus pontos e artigos centrais de seus estatutos estão presentes em ambas então se tenta de certa forma haver uma conexão entre ambas essa sociedade então literária é criada em 86 e tem como na sua como teve o presidente antes era o José Rink que era da academia e na sociedade literária o diretor vai ser um cirurgião maior e de Alfonso José de Costa Abreu e é interessante que nos seus estatutos enfim com inúmeros artigos eu destaquei só esse trecho porque eu acho bem representativo né que por um lado a preocupação de repartir entre todos as luzes científicas bem no espírito do iluminista né que o amor pelas ciências e o bem do nosso país inspira e quer dizer e essa e esse parâmetro enfim esses princípios vamos dizer assim que aparecem nos seus estatutos eles vão de uma forma muitas vezes explícita ou claramente estar incorporados no próprio texto de muitas das memórias que a gente vai ter acesso de memórias produzidas pela sociedade literária do Rio de Janeiro então a sociedade literária do Rio de Janeiro como eu falei mantendo o mesmo mais ou menos o mesmo padrão da academia científica produzir então memórias e debates sobre medicina cirurgia história natural história geral enfim e vários com vários membros e aqui eu destacaria pelo menos o Manuel Arruda da Câmara um botânico Jacinto Quintão químico José Mariano da Conceição Veloso também história natural e João Manso Pereira e outros tá e aí o que que é interessante nessas memórias o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar é que aqui eu tô botando algumas pequenas ilustrações que são realmente se referem a tal memória sobre a cultura do algodão de autoria do Manuel do Botânico Manuel Arruda da Câmara tá o interessante é que eu eu fiz referência quer dizer essas memórias da mesma maneira que as memórias da academia científica elas não eram publicadas no país exatamente pela inexistência da da imprensa então da mesma forma que anteriormente muitas delas foram publicadas na academia nos anais da academia de ciências de Lisboa ou em Portugal independentemente e muitas delas e aí isso é um ponto para fazer uma relação com o que eu vou falar um pouco mais à frente acabam sendo publicadas já no início do século XIX já com a imprensa num periódico que vai ser criado em 1813 chamado O Patriota aqui também algumas outros exemplos de algumas das memórias enfim precisa ver um pouco a diversidade de temas enfim que eram objetos desses associados estudiosos quer dizer discussões com Alambique descrevendo os aparelhos os instrumentos necessários para isso esse ou então Manuel Inácio de Afarenga já era uma era uma discussão mais de cunho político de uma dimensão mais política da própria sociedade e esse outro que eu coloquei como elementos de química porque o Vicente que é publicado isso é publicado em Coimbra mas esse Vicente Coelho se abra quer dizer que vai se formar lá mas no que ele publica esse tratado sobre química ele dedica esse trabalho à sociedade literária do Rio de Janeiro e o interessante também só voltando aqui e o interessante também importante frisar é que no contexto pensamos um pouco o contexto na época em que essas associações são criadas elas são criadas exatamente quer dizer naquele momento a gente também é importante trazer aqui que especialmente na segunda metade do século XVIII vários pensadores europeus produziram uma série de relatos e obras enfim nos quais eles faziam análises procuravam analisar o que era a natureza no continente americano a natureza americana então a gente lembrando de pensadores e filósofos como o próprio Buffon o Depô e o próprio Abade Reinald o interessante aqui para não não vou me alongar é que em muitos desses relatos produzidos exatamente na segunda metade do século XVIII em função de toda uma análise quer dizer das condições ambientais das condições geológicas se entendia que a América pelo menos essa parte da América era formada geologicamente por serem terras mais recentes com sinais ainda de influências do próprio dilúvio que havia existido então ela tinha características do ambiente e do seu clima enfim muitos próprios de uma região muito úmida com muita presença ainda da influência da água quer dizer de pântanos muito forte isso tudo conferia que as espécies que ali tanto as espécies animais como as vegetais que ali surgissem elas teriam características muito determinadas por esse ambiente natural e alguns desses estudos especialmente esse filósofo prussiano Cornelius Depot ele vai chamar atenção de que além de se referir com as espécies vegetais e animais fossem ou diferentes ou inferiores ao que tinha na Europa em função dessas características que eles estavam atribuindo à natureza americana ele amplia essa perspectiva de análise e inclui também os seres humanos quer dizer os homens que aqui nasciam e viviam eles também teriam determinadas deficiências ou degenerações enfim em função exatamente dessas características por que que eu estou chamando essa discussão porque esse tipo de visão de abordagem vai chegar muitos desses estudiosos botânicos enfim e ilustrados melhor dizendo ilustrados brasileiros eles vão ter acesso vão ter contato vão estar a par desse tipo de visões e abordagens que estavam circulando nessas obras e a partir disso eles vão se manifestar inclusive em algumas dessas memórias que eu estou me referindo claramente de uma de uma postura contrária essa visão essa abordagem que era que era que era defendida por esses pensadores europeus porque como se o Cornelius de Oposto tendia essas debilidades do ambiente a influência dessas debilidades do ambiente aos seres humanos isso significava falando de uma forma resumida e sintética no sentido de que esses seres humanos teriam deficiências não só físicas eram ônibus que não teriam barbas eram mais fracos mais frágeis mas teriam deficiências na visão da época também de caráter moral em termos de comportamentos enfim não considerados moralmente positivos à época e isso significava que essa população também seria e isso aí também dito claramente especialmente por Cornelius de Po que essas populações também seriam incapazes de produzir qualquer reflexão de se desenvolver intelectualmente então era muito era uma perspectiva muito complicada e muitos desses estudiosos então vão se manifestar em seus estudos em vários momentos de uma forma para se opor a essa visão que naquela época se tinha não só da própria natureza americana mas dos homens e das pessoas que habitavam essa região essa região e aí nesse sentido que eu coloquei estou destacando aqui dois textos de dois associados membros da sociedade literária do Rio de Janeiro que refletem um pouco isso o próprio Manuel Rudo da Cama que eu destaquei entre seus trabalhos sobre a cultura do algodão ele chama atenção de todo o empenho que ele tinha feito segundo as luzes enfim de produzir algum conhecimento de tudo que ele tinha adquirido para que os meus patrícios tivessem alguma coisa que lhes fosse próprio e não me indicassem de livros estranhos e nessa perspectiva nessa linha vários vão se colocando quer dizer isso tem por um lado tem uma afirmação da sua própria capacidade de produzir conhecimentos sobre a natureza americana e também um caminho também de refutar as visões que eram produzidas em livros feitos de fora que não necessariamente e que a partir disso ele achava que poderia contribuir para o bem comum da pátria o médico Jacinto que então também reforça essa coisa das luzes e reforça mais ainda a ideia de que fosse útil de que aqueles estudos tivessem uma utilidade e pudessem promover a felicidade dele e da pátria e aí importante também frisar é que em vários desses dessas memórias à época eles usam muitas vezes as duas expressões ou pátria e nação e elas têm significados distintos quer dizer muitas vezes a pátria quando ele se refere a pátria é exatamente a terra na qual eles estão inseridos vivendo tem um certo grau de pertencimento mais definido e nação quando ele se refere e muito mais está se referindo ainda no status na relação com a própria metrópole portuguesa e aí aqui é só uma imagem também para poder imaginar isso aqui era mas já é indiana metade do século XIX mas ela pode pensar em boa parte do início do século XIX ainda muito semelhante quer dizer é uma parte que você vê do Rio de Janeiro onde o Morro do Castelo ainda existia e esse prédio bem embaixo aqui é a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro que existe como tal até hoje tá por que que eu estou colocando assim voltando agora para olhar a cidade de seus diferentes espaços porque como eu falei quer dizer aqueles aquelas associações elas funcionaram enfim muitas delas como já foi chamado quer dizer tiveram uma vida efêmera mais ou menos uma que outra mas enfim funcionaram mais até o final do século XVIII e fazendo um parênteses importante quer dizer no caso da sociedade literária do Rio de Janeiro é importante não me esquecer disso ela funciona durante o começo em 86 e em 1793 94 enfim ela acaba sofrendo um processo de devassa que que era isso quer dizer as autoridades enfim locais produzem um inquérito sobre o funcionamento da sociedade questionando não só a atuação os princípios e os objetivos daquela sociedade e a partir dessa devassa muitos deles são presos e depois a sociedade acaba não funcionando mais mas o interessante é que no processo esse processo de devassa sobre a sociedade literária é textualmente enfim a partir de vários argumentos tem toda uma série de inquéritos testemunhas enfim uma série de coisas mas falando de uma forma mais resumida eles questionam os princípios da sociedade pelo fato deles estarem se reunindo que no fundo eles estariam se reunindo para se mostrar contrários de alguma forma ou ofender de alguma forma a coroa portuguesa e para fundamentar esse tipo de reação vamos dizer assim que eles estariam tendo as autoridades locais afirmam que eles por exemplo fundamentam o fato que analisam as bibliotecas de muitos dos principais membros pelo menos dos que dirigiam a sociedade confiscam os bens confiscam os livros e relatam que entre os livros que estavam como bens desses associados você tinha livros que seriam condenados à época então são livros muitos deles por exemplo livros de origem francesa que por si só já é apontado como um elemento que poderia sinalizar algum tipo de revolta contrária quer dizer fundamentados nos princípios da revolução francesa outras coisas mas eram bibliotecas que tinham livros de todas as temáticas e áreas mas é destacado o sentido vamos dizer assim certa corrupção que poderia representar a leitura daqueles livros e a sociedade acaba eles são presos depois acabam sendo libertos voltam mandam para Portugal voltam eles para cá mas acaba a sociedade não retoma suas atividades tá ela não retomando quando você já vira para o século 19 quer dizer já nos primeiros anos você tem um processo interessante de transformação ainda da cidade do Rio de Janeiro como a Heloísa chamou a atenção especialmente você pensando também a partir da vinda da família real para o Brasil então quer dizer nesses primeiros anos você vai também ter outros espaços que vão sendo se criados para que as ciências as práticas das ciências se façam para que se forme no campo das ciências que se produza estudos nos campos das diversas ciências nesse sentido é que vou chamar lógico não vou falar detalhamente de todas de algumas dessas quer dizer a própria questão da vinda da família real já foi mencionada mas eu destacaria a criação por exemplo de algumas escolas quer dizer museus e outras associações a escola criada em 1808 duas escolas de ensino superior voltadas para a formação de médicos quer dizer a escola médica cirúrgica na Bahia a escola anatômica cirúrgica e médica no Rio de Janeiro é criada também a Academia Real Militar o Real Horto Biblioteca Nacional o Museu Real o Laboratório Prático enfim a imprensa que a gente já mencionou e também é importante nesse cenário há outras expedições científicas de naturalistas e viajantes que vão ter um papel importante também nesse cenário é aí falando antes de destacar então propriamente as instituições de ensino superior especialmente no campo médio que são as primeiras que são criadas nessa área havia algumas aulas já dedicadas por exemplo a cirurgia que eram realizadas em diferentes espaços inclusive em hospitais militares mas efetivamente o desenvolvimento maior dos estudos né quer dizer da formação no campo da cirurgia depois da medicina vai se dar a partir da criação das escolas e ambas vão utilizar também tanto as sedes dos hospitais militares quanto a própria Santa Casa da Misericórdia que aqui é uma gravura para ilustrar então a escola por exemplo anatômica e cirúrgica e médica de janeiro que é criada quer dizer ela vai funcionar aqui vários anos nas dependências da Santa Casa da Misericórdia mas no iniciozinho ela funciona no que era que depois não existiu mais que era o hospital real militar que ficava justamente no Morro do Castelo e depois foi eliminada ela funciona inicialmente ali e depois vai para as dependências da Santa Casa da Misericórdia não só o próprio prédio onde tem o hospital da Santa Casa mas outras dependências que a Santa Casa tinha ao longo do século XIX como recolhimento das órfãs e outros outros prédios que pertenciam a Santa Casa foram utilizados para o ensino da escola anatômica cirúrgica e médica então ela é criada perdão ela é criada e enfim e se propõe logo nos primeiros anos as diversas disciplinas no campo importante no campo da medicina quer dizer de anatomia química farmacêutica matéria médica fisiologia higiene operações arte obstetrícia sem fim no mesmo ano quer dizer um pouquinho antes da faculdade da escola anatômica cirúrgica e médica no janeiro é criada uma escola de cirurgia na Bahia também as primeiras sede também no antigo colégio jesuítas que é no hospital real militar as disciplinas vão ser mais à frente as mesmas que eu me referi com relação à escola no Rio de Janeiro e aí eu só destaquei alguns dos primeiros professores quer dizer o Manuel José Estrelos e o José Sóedde Castro e tanto a escola na Bahia quanto a escola no Rio de Janeiro antes elas eram pautadas muito pelo modelo do ensino francês não só na sua própria estrutura curricular enfim organização da instituição mas também nos principais compêndios que existiam para subsidiar a formação de seus alunos e aqui é uma gravura também no terreiro de Jesus primeiro local de funcionamento da escola essas escolas médicas então resumidamente elas eram de quatro anos inicialmente com cirúrgico depois ampliou ficou seis anos tinham alguns requisitos para o ingresso mas o importante é no sentido que a habilitação dela era exatamente sangrar aplicar ventosas curar feridas mas não podiam administrar medicamentos e nem tratar de chamadas moléstias internas isso exatamente nos seus primeiros anos de funcionamento tá depois elas vão sendo transformadas mas já nos anos 20 elas davam dois diplomas cirurgião aprovada e cirurgião formada que dependia dos anos de curso que tinham feitos e também de prestação de exames enfim além também referindo a criação por exemplo dessas duas instituições que durante um bom período eram as duas instituições de ensino superior que existia no país depois vai ser criado também de direito depois cursos de outros níveis tanto nível também em termos secundários enfim criados outras instituições mas ali naquele primeiro momento os destaques seriam esses além desses espaços institucionais é importante a gente ver as publicações quer dizer muitos dessas dessas instituições enfim nesses espaços vocês já vão ter não só membros dessas instituições ou pessoas que eram professores dessas escolas ou que vão ser responsáveis por períodos enfim pessoas que estavam que seria vamos dizer assim o mundo intelectual vamos dizer assim a classe intelectual naquele momento também publicava quer dizer já nesse momento quer dizer algumas ainda coisas já publicadas ainda em Portugal mas muitas já publicadas no Brasil que aí já tinha a experiência então pensando quer dizer a própria a Flora Fluminenses primeiro do Aloysio Vasconcelos aqui o livro Manoel Ferreira de Aruz Guimarães que depois vai ser responsável por um jornal sobre astronomia o compêndio também de medicina aqui do Bom Tempo aqui um outro o livro do Veloso sobre galeria ormitológica e o climado em Maladí que é do Sigour que era um médico francês mas que se estabelece e fica no Brasil durante muito tempo e publica essa obra que é bastante interessante quer dizer não só a descrição das doenças mas todas as estatísticas que ele procura apresentar e além das instituições que eu fiz referência eu fiz menção também a outras sociedades que já são criadas no âmbito do século XIX e algumas já com um perfil um pouco diferenciado ou seja já centralizando seus objetivos para determinada área de conhecimento como é no caso da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro que é criada em 29 com algum desses médicos que eu acabei de citar como o Sigour o Cruz Jobim e outros e aqui já é um relatório dessa instituição e aqui é a primeira sede que era um prédio no centro da cidade depois ela foi tendo várias sedes mas o central nesse sentido é que os objetivos eram todas as questões que tinham a ver com saúde pública deveriam ser tratadas em várias sessões que a sociedade tinha de Medicina Cirurgia e Farmácia e ela vai ao longo do século XIX funcionando exatamente como quase uma instância de consultoria do próprio governo imperial outra sociedade que é interessante nesse momento aí já a gente já voltando também todos os aspectos que já foram apresentados aqui sobre os estudos no campo da história natural é a Sociedade de Velosiana que já é criada um pouquinho mais à frente pelo Freire Ammon também um botânico também com o objetivo de indagar recolher estudar os objetos pertencentes à história e uma coisa interessante que alguns chamam a atenção é que entre seus objetivos estaria também a ideia de se apossar pelo menos do próprio vocabulário indígena para a designação e denominação de espécies objetos enfim e aqui é a coisa Flora Minens quer dizer que foi uma edição que é uma homenagem do próprio do próprio Conceição Veloso que é a inspiração para a sociedade ter esse nome em homenagem a ele tá bom e outros espaços são criados também nesse momento que a gente não vai mas que eu já citei o próprio Jardim Botânico quer dizer criado como Real Horto primeiro como um jardim de aglimatação depois se tornando progressivamente mais no perfil de uma instituição de conhecimento científico a Real Academia de Artilaria que depois vira Academia Real Militar onde se formavam engenheiros militares enfim com toda a estrutura nesse sentido e outro espaço interessante também a própria Biblioteca Real enfim depois da origem a própria Biblioteca Nacional como um espaço importante nesse cenário e aqui também com destaque maior o próprio Museu Real que acaba sendo com origem na Casa de História Natural na Casa dos Pássaros como denominado em que em 18 já se forma como tal também voltado para propagar aí é importante destacar isso os conhecimentos e estudos das ciências naturais enfim e os benefícios enfim que eles possam ser para que possam ser empregados na mesma perspectiva que a gente tinha visto com os textos dos ilustrados da sociedade interna em benefícios do comércio da indústria e das artes aqui são duas gravuras em dois momentos distintos tudo em cima inicialmente a sede inicial sendo a cidade depois aqui já na transformação no campo de São Cristóvão que acaba depois virando sede do Museu Nacional depois de ser residência da família é ela outra dimensão interessante nesse cenário é a vinda de quer dizer viajantes naturalistas e cronistas enfim e as suas perspectivas né os seus relatos e de que maneira as suas descrições os seus relatos se inserem nesse contexto de práticas científicas no Brasil quer dizer não só eles veem aqui relato mas tem contatos com a população que são seus interlocutores que eles apresentam vários aspectos dessa natureza e muitos desses conhecimentos depois como a gente já fez eles vão voltam enfim para a Europa né e de certa maneira também são reproduzidos ou reapropriados lá em diferentes projetos né então aqui são três pelo menos que eu destacaria do Príncipe Maximiliano do Von Márcio e a do a viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira e eu chamei atenção com relação a questão de propagar de divulgar né o que se conhecia da natureza brasileira né do que se encontrava e isso vai estar muito visível muito presente muito claramente na imprensa e especialmente nos primeiros dos periódicos que vão surgir ainda no início das primeiras décadas do século XIX e que depois vão se tornar mais numerosos e duradouros vamos dizer assim a partir da da metade do século XIX entre eles quer dizer o primeiro que a gente destacaria que eu já mencionei exatamente o Patriota que é criado em 1813 e é onde vão ser publicados muitas daquelas memórias dos membros da sociedade literária do Rio de Janeiro né esse 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 periódico foi fundado pelo Manuel Ferreira de Araújo Guimarães que eu acabei fazendo uma referência de um texto de um livro dele há pouco só que esse periódico ele funciona a partir fundamentalmente durante um ano quase dois anos não chega quase dois anos e ele na sua epígrafe como está bem escrito ele vai chamar né só fico dessa glória só fico contente que a minha terra amei e a minha gente e é nesse sentido é que muitas das matérias reforçando muito do próprio discurso que eu mencionei tanto do Arruda da Câmara como do Jacinto Quintão são vários dos que são publicados no Patriota então o Patriota ele tinha quer dizer muito essa tinha matérias e coisas de caráter político mas publicava inúmeros trabalhos voltados exatamente aos estudos sobre a natureza brasileira sobre os recursos enfim produzidos por muitos dos estudiosos que eu me referi e aqui eu estou botando uns trechinhos só para terem por exemplo Jacinto Quintão ele faz uma memória bastante interessante sobre a coxonilha a coxonilha era quer dizer era fosse uma larvazinha de uma busca de um inseto em que por todo um processo que ficava junto a uns cactuzinhos e a partir enfim de todo um processo dali se tirava a possibilidade de produzir tinturas e nessa época quer dizer especialmente no final do século XVIII o comércio de tinturas era um comércio muito importante economicamente falando então ele faz todo um estudo sobre a maneira sobre essa coxonilha e como se propagar que isso é é o verbo utilizado reiteradamente por eles propagar isso para os demais lavradores e eles se apresentando sim como um patriota zeloso da felicidade pública outro textinho que eu coloquei só para sinalizar é o texto do Arruda da Cânone exatamente da memória dos algodoeiros em que além dele descrever tudo e falar muito claramente como eu mencionei que da importância de produzir os estudos eles conhecerem e não se pautarem exatamente por visões que vinham em livros estranhos como eles se refiram anteriormente em vários momentos eles como outros reforçam a importância das ciências quer dizer ele mesmo chama as ciências são como esses grandes rios que conduzem soberbamente imensa quantidade de água naveguem por eles enfim colocando todo o significado da ciência de como ela pode ir transformando se espalhando pela 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 sociedade enfim de alguma maneira né mas além desse do patriota e aí por isso para entender quer dizer esses outros jornais vão surgindo ainda nessa primeira metade do século XIX que também se programam muitos deles vão ser chamados como revistas científicas literárias e outros são ligados a determinadas situações ou instituições como no caso do auxiliador da indústria nacional que é vinculada a sociedade associadora da indústria nacional que é criado em 33 mas outros são criados na perspectiva ainda de jornais que revistas jornais que tem uma preocupação dos vários campos tanto campo literário científico econômico e econômico e por que que a importância bem no perfil do que era o patriota e bem no perfil ainda do que tinha sido alguma das sociedades que eu me referi anteriormente e por que que eu retomo aqui esse ponto porque naqueles naquelas sociedades quer dizer no momento e aqui eu já chamo atenção por um aspecto que eu relaciono com a questão da discussão da independência mas de uma perspectiva diferente quer dizer esses esses jornais aquelas associações aqueles atores a que eu me referi né aqueles ilustrados todos eles efetivamente eles não são autores de de movimentos que proponham claramente definitivamente uma independência política né que propõem romper com a relação enfim metrópole colônia e os parâmetros que que anorteavam né nenhum deles efetivamente faz faz isso participa de algum movimento com efetivamente mas no bojo dos seus estudos nos seus discursos eles afirmam muito aí uma perspectiva enfim que eu gostaria de destacar um processo de uma certa que você pode pensar numa emancipação intelectual quer dizer na afirmação da própria capacidade de produzir os conhecimentos de fazer as reflexões e que isso significaria sim uma sinalização de um progressivo afastamento das suas relações quer dizer da sua visão de posição com relação a seu status de colônia em relação à metrópole quer dizer eles se afirmam intelectualmente como e muitos os fazem isso linear textualmente quer dizer de falar da importância de que esses conhecimentos estão sendo produzidos por eles que eles têm esse conhecimento sobre a natureza brasileira e eles têm as condições para fazer as suas reflexões sobre esses estudos independentemente das visões dos tais livros estranhos como a Ruda da Cama chamada então o primeiro aspecto que eu gostaria de olhar quer dizer essa perspectiva de uma independência mas de um processo progressivo de uma certa autonomia intelectual ou afirmação de uma certa independência intelectual e ao longo desse século 19 muitos periódicos depois vão surgindo continuando nessa perspectiva mesmo que não se afirme tanto porque aí você já teve enfim 1922 você tem independência depois fica depois tem o período da regência quer dizer o status político vai passando por algumas transformações quer dizer você ainda ainda é ainda tem uma relação com o próprio império português mas você vai mudando vamos dizer assim o seu status jurídico mas a questão da importância da ciência como um elemento quer dizer de conhecimento da natureza do país de conhecimento do país e de possibilidade de ser um elemento de transformação do país na produção dos conhecimentos úteis como se dizia na produção de medicamentos produção de melhor técnicas para agricultura e assim por diante isso vai sendo retomado reiteradamente cada vez mais ao longo enfim do século 19 e por vários periódicos um deles é esse que eu coloquei aqui jornal científico econômico literário que é de 1826 né que também se propõe isso como alguns outros aqui que eu posso citar o próprio o propagador de conhecimentos úteis a miscelânea científica né são vários períodos que vão surgindo alguns deles com uma vida mais curta mas outros se mantém por vários anos em funcionamento a revista americana que é num jornal também de conhecimentos úteis científico literário quer dizer todos eles com sessões voltadas aos estudos científicos a ciência que é numa revista ligada à escola homeopática que enfim que é uma instituição que vai ser criada posteriormente nos anos 40 e é uma revista também sintética dos conhecimentos humanos mas novamente quer dizer a ciência como o grande mote né importante como assim como e posteriormente outros a própria Minerva brasiliense já mais à frente os anais da medicina brasiliense aí já são publicações veículos oficiais de uma associação como no caso a academia a academia imperial medicina tá o vulgarizador que já é na metade do século XIX quer dizer claramente voltado quer dizer a reafirmação dos valores da ciência mas numa preocupação mais ampla ainda de levar esses conhecimentos científicos assim não só aos seus pares mas a um público mais amplo e assim como o vulgarizador outros inúmeros quer dizer na segunda metade do século XIX é um é um é um é um é um é um bastante expressivo de periódicos que são criados nessa perspectiva da divulgação da vulgarização como eles próprios se denominavam à época na vulgarização dos conhecimentos úteis dos conhecimentos científicos né então é nesse sentido que eu queria concluir aqui minha minha apresentação que exatamente é no sentido de 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 mostrar quer dizer todo esse processo quer dizer sim existia ciência sim existia prática científica sim existia estudos voltados para os diversos campos do conhecimento científico dentro de uma dinâmica em espaços muito próprios da região e que isso tem que ser considerado e não desqualificado e que e que essa e que esse processo todo vai sendo levando da minha perspectiva num processo sim de um afastamento com relação às metrópoles europeias especialmente numa afirmação da sua autonomia intelectual enfim perfeito eu vou agradecer a gente da sua fala passei muito tempo não né não tá perfeito tá perfeito aqui porque a gente tem que terminar até as 16 e aí você tem aqui quatro perguntinhas para vocês responderem e aí fiquem à vontade quem quiser responder tá bom a primeira pergunta então perguntar assim qual o grande marco da ciência no Brasil do século 18 ao 19 eu acho que acho que é uma resposta muito individual de cada uma então gostaria que cada uma respondesse ah vai de ah tá eu eu pensei que se eu fosse ler as outras enfim de uma vez grande marco da ciência do século 18 19 eu acho que isso dá um ponto para reflexão eu acho muito é assim difícil mas ao mesmo tempo eu fico pensando né se for é se a gente for explorar o tema da mesa que é pensar o Brasil e as práticas aqui né talvez no 18 eu acho que as viagens né não sei o que a Raquel acha que coloca alguns homens de ciência do império ruso brasileiro porque também né no 18 é muito difícil né você é um português nascido na América você não é exatamente um brasileiro ou um português né brasileiro como adjetivo de nacionalidade depois de 1822 então eu acho que assim eu tô pensando um pouco a partir também é da pergunta da mesa não do campo científico como a gente teria que sair um pouco né daqui é no sentido de que é enfim é muito difícil também ficar preso então eu acho que assim é o contato desses homens né com culturas diferentes porque a ciência né uma das marcas desse momento são as viagens né não é só Portugal promove viagens mas enfim isso passou a ser uma prática também digamos assim do colonialismo do século XVIII como a Raquel tava falando esses conhecimentos úteis e você recolhe enfim em vários lugares então eu acho que do ponto de vista do que tá acontecendo na América portuguesa eu acho que esse contato é interessante né porque muitas vezes é nesse contato e nessa circunstância não que vá haver uma grande inovação mas coisas novas aparecem por exemplo hoje a gente não pode mais pensar o próprio conhecimento do espaço e os deslocamentos sem a participação efetiva dos práticos indígenas dos práticos às vezes de indivíduos também escravizados numa determinada região então acho que isso é interessante mas isso também é quer dizer a gente enxerga isso hoje por conta como a Raquel também falou de renovações do conhecimento no campo da história da ciência que não pensa mais só os grandes institutos então isso abre muito espaço pra pensar saberes locais né como várias práticas e saberes indígenas são incorporados mas isso não chega a ser um marco temporal não sei se a Raquel tem as academias então é interessante pensar também nesse espaço da América portuguesa que está integrado então quando ela fala das academias do século XVII é quase que no mesmo momento da Academia Real de História e Geografia de Portugal então eu acho que o importante é a gente não pensar a América como um espaço isolado do que acontecendo e pensar o conhecimento em circulação mas assim eu falaria quer dizer a minha resposta está indo nesse sentido porque eu estou tentando me prender a América portuguesa não queria ficar conta de uma enfim de transformações que eu conheço mundo afora é e aí eu só eu não eu acho que concordo plenamente eu só completaria no sentido de sentido quer dizer também o significado dessas expedições quer dizer na medida que eu fiz referência né que todos os pensadores filósofos europeus que faziam aquela visão quer dizer tinha uma visão bastante certa forma negativa sobre essa natureza americana quer dizer a vinda também dessas expedições in loco porque muitos deles eram chamados filósofos do gabinete quer dizer escreveram aquilo sem nunca terem estado aqui né então no momento que você tem essas expedições e esses viajantes muitos deles trocam com a população local obviamente que tem que trocar com a população local porque como é que eles vão enfim localizar o que que tem a espécie tal aonde que tem o morro tal o rio enfim lógico então esse tipo de quer dizer de troca de possibilidade logo certamente tem tem um 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 impacto importante entendeu do que é além obviamente de todas as trocas de conhecimentos quer dizer o a natureza ela passa a ser conhecida lá fora provavelmente numa outra perspectiva além de ser visto também ainda nesse momento como uma região que é um grande depósito né de recursos em que eles vêm aqui examinam e muitas vezes levam pra lá mas enfim mas de qualquer maneira eu acho que é um é uma é uma dinâmica importante a questão dos viajantes legal é a a Heloisa falou um pouquinho sobre os os povos indígenas e aí veio uma pergunta sobre dizendo os saberes indígenas podem ser considerados como ciência eu prefiro né com todo respeito aos povos indígenas eu acho que essa discussão é fundamental mas eu prefiro pensar em termos de conhecimento por quê porque quando a gente fala em ciência ou conhecimento científico eu acho que a gente já se remete pra um tipo de conhecimento que tá institucionalmente estruturado que tem toda uma sociabilidade enfim toda uma questão como a Raquel falou de uma utilidade de uma exploração econômica que eu acho que não aparece na forma pela qual os povos indígenas se relacionam com a própria natureza e como eles estabelecem conhecimento sobre a natureza mas claro que saberes indígenas são muito importantes e acho que tem um movimento recente né de a gente fala muito de etnociência enfim como algo que valoriza né no campo da astronomia se fala muito astronomia cultural por conta do conhecimento indígena também sobre o céu sobre a questão das estações né do ano enfim são constelações diferentes eles olham para o céu de uma maneira diferente não é a mesma né enfim o mesmo tipo de leitura do céu digamos assim então eu não enfim mas isso sou eu eu sugiro pensar em conhecimento porque eu acho que dá mais a marca até do uso desses saberes nas locomotões indígenas senão a gente fica competindo e né os saberes indígenas por exemplo eles não se querem universais o conhecimento científico se querem como algo universal então acho que a gente precisa qualificar até para ver que é diferente também a própria né assim a fala da Raquel o tempo todo como que você domina a natureza como é que você se apropria de produtos da natureza de uma maneira exploratória não estou nem usando a palavra predatória então acho que é muito importante a gente diferenciar esses elementos né e a mesma coisa para as populações também de tradições africanas que também de uma maneira né técnicas que vieram eu não concordo né na mineração tem estudos que falam muito de técnicas né de mineração de metalurgia que vieram com as populações né com os indivíduos escravizados então isso hoje é não sou conhecedora disso mas assim dentro da historiografia eu sei que tem pessoas que estão buscando isso para mostrar que o conhecimento mesmo esse que a gente considera científico se apropria muito de outras culturas e aí muitas vezes invisibilizadas quando entram nos livros nos contensos e aí nesse sentido você até me deu uma deixa quer dizer completando quer dizer como o saber chamado muitas vezes no início do século XIX na época mesmo tinha todas as práticas e saberes populares especialmente das populações enfim de origem africana que naquele momento tinha aquela posição eram hierarquizados não eram considerados mas mesmo não sendo a época eles eram incorporados muitas dessas práticas né eram incorporados por alguma vez pelos próprios médicos nos seus tratados nas suas terapêuticas entendeu então quer dizer não é um fato se a gente dizer que não pode dizer propriamente que seria uma ciência mas eram saberes que foram sim importantes e tiveram seu papel na produção de conhecimentos nessa perspectiva fantástico aí teve uma outra pergunta aqui na verdade foi só um comentário a pessoa disse assim senti falta de falarem sobre a expedição científica austríaca de 1817 a 1820 que vem com Leopoldina ah tá é não porque a gente só citou eu citei muita coisa né gente não ia falar detalhado porque senão não ia mas enfim e teve outras além tem mais tem muitas entendeu é que são e que são bem é é que eu acho que como tá ligado a Brasil Império as pessoas estão automaticamente ligadas aos personagens que estão em evidência no Império né sim mas assim são importantes também são importantes obviamente claramente é pensando também né por exemplo já que puxando pra primeira pergunta né eu acho que é interessante também lembrar que o Imperial Observatório é a primeira instituição criada por decreto já do Império embora superar lá pra 40 né já que se perguntaram o fato aí tô puxando um pouco a sardinha a gente tem uma bela coleção de instrumentos que tem sim não é importantíssimo né e é interessante exatamente a importância né desses conhecimentos pra própria configuração é então mas assim da gestão austríaca eu não vou arriscar porque eu nunca estudei eu só né é não só tem referências assim gerais mas aí até puxando aqui ela pra questão do observatório dos campos da astronomia quer dizer como eu falei quer dizer ao longo do século XIX essa questão dos vários campos da ciência vão se vão se mostrando cada vez mais presentes ou seja pela criação de espaços seja a criação de veículos de sua divulgação enfim por vários caminhos isso vai sendo reafirmado cada vez mais e aí com relação a só fazendo menção com relação a questão da astronomia eu fiquei lembrando aqui e ainda dentro do império toda a troca enfim de conhecimento de correspondência por exemplo com o Camille Flamarion que era um astrônomo popular e que tem exatamente lá no museu de astronomia eu sei que tem o material mas uma troca exatamente com quem com o próprio Dom Pedro II entendeu que junto aqui no então o museu tinha mandado um observatório tinha uma série de interesses enfim não vamos entrar na discussão se era um messias da ciência mas enfim tinha uma série e ele vai inclusive a França na época que o Flamarion inaugura o seu exatamente quer dizer tem uma série de trocas ali muito importantes no campo da astronomia isso na segunda metade do 19 então são várias áreas em que as ciências foram se vamos assim consolidando sua presença a partir de instituições de atores e de de outras ações enfim acho que é isso que importa e de presença na vida porque no controle você faz as tabelas de latitude longitude das marés de horário de maré na entrada do porto do Rio de Janeiro a posição da hora as observações e o controle do tempo que é também um elemento importante no século XIX uma imposição de um tempo novo na vida das pessoas até hoje até assim a hora legal brasileira é produzida ali no campo do observatório nacional então é instituição que tem uma presença importante na própria consolidação da sociedade social sim sim aí a conversa vai se deixar vai que tem vai se deixar vai gente aí a última pergunta assim ainda é com essa visão mesmo que é interessante para mim esse seminário porque sumiu o som o som opa apertei sem querer aqui o mudo não e a produção científica ela não acontece a partir de 1822 até o próprio processo de independência Dom Pedro não foi lá e gritou independência morte aí Brasil se tornou independente não é assim as pessoas ainda têm essa mentalidade e a gente vem para desmistificar isso então falar que olha sempre existiu pesquisas aqui no Brasil sempre existiu ciência sabe e que ela é algo contínuo a gente está é um legado que nós estamos trabalhando hoje em dia e aí vem uma pergunta muito engraçada mas eu vou fazer para vocês aí diz assim o grande boom científico vocês acham que vem por conta de Pombal que trouxe a promoção de ideias científicas na Universidade de Coimbra ou quando a família imperial veio para o Brasil o grande o grande o grande lógico a reforma as pombalinas na Universidade tem toda uma modificação também tem várias figuras assim bastante interessantes que vem que vem para cá lembrando do do Minos Vandelli e de outras figuras enfim tem tem Bonifácio tem obviamente Bonifácio e depois de Bonifácio especialmente a gente pegando no início todos os trabalhos dele no campo da ciência quer dizer tirando o lado do patriarca da independência botando ele como homem voltado para os interesses científicos enfim você tem vários eu acho a família real também quer dizer logicamente que tem eu fiz referência a várias instituições que são criadas a partir do momento quer dizer a família real vem para cá necessariamente você tem que aparelhar tem que dotar a cidade de uma série de espaços estruturas e recursos que a que a cidade ainda apresentava para uma população muito menor a família real vem ela com não sei quantas mil pessoas entendeu então então tem um impacto mas eu acho que são não sei acho que são dois momentos distintos eu não eu não colocaria assim um boom da ciência ali o bom acho que no século 18 você tem todos o que ela ela mesmo chamou a atenção tudo depois da criação das academias das sociedades todas voltadas para isso e a preocupação e no século 19 enfim é um outro um outro processo você tem enfim a continuidade da questão da preocupação com os estudos científicos já ancorado em outros espaços em ações de outra natureza mas eu não eu não eu não eu não colocaria como uma foi mais bom do que o outro não não sei todos foram importantes né é eu acho pode só uma pinceladinha por favor eu não estou vendo exatamente quem colocou essa questão mas eu vou ver como uma provocação é em que sentido né eu acho que quando a gente pensa é claro que a gente pode ter marcas a historiografia que coloca momentos que são né às vezes pontos de inflexão mas eu acho que quando a gente pensa num grande momento acaba que a gente está sempre ofuscando o que vem antes então assim o Pombal tem um papel importante muito antes do Pombal você tem também instituições práticas que são então parece que antes não tem ou então quando a corte chega claro a administração real né a migração de instituições vieram pra cá então é lógico que tem um reboliço tem uma mudança o Rio de Janeiro se torna sede do Império Português com a família real vem todas as instituições que davam suporte também a essa administração imperial mas depois também tem eu acho que a própria proximidade enfim do Dom Pedro com alguns campos de conhecimento ele é também importante nesse sentido e outros momentos que vem mas quando a gente olha como um ponto de inflexão muito forte acho que a tendência é ofuscar o que vem antes acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só para não reforçar as medidas além de que antes não tinha é e reforçar talvez também uma perspectiva que se tinha muitas que muitos tinham sobre a própria história da produção do conhecimento científico né como determinados conhecimentos que se a gente consegue reconhecimento plena legitimidade eles anulam totalmente aqueles que foram produzidos anteriormente que de certa maneira contribuíram efetivamente para que você chegue ali então eu acho que não dá para 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 entendeu hierarquizar nessa perspectiva não todos são importantes todos são importantes não fiz não tive esse efeito que fizeram não estaríamos aqui sim todos são importantes ai professoras quero agradecer então aqui a presença de vocês foi um baixo papo maravilhoso enriquecedor convido o pessoal então a participar então amanhã que a gente também vai fazer o dia 2 com a temática quem faz ciência no Brasil personalidades e circulação de formação os convidados é Maria Margareth Lopes Amira Elvira e o Paulo Anselmo Mattioli tá bom agradeço a presença de vocês poderia passar a tarde toda aqui conversando com vocês só ouvindo é tão bom ouvir vocês espero que vocês tenham enfim ficado enfim contento do que vocês estavam pretendendo perfeito tudo perfeito agradeço então e até uma próxima até a próxima obrigada um abraço Luísa até logo obrigado e até logo a todos Cauê todos os demais que estão aí assistindo toda a equipe que coloca isso no ar é não é qualquer coisa não é pouco é uma galera é uma galera não mas é que realmente para uma iniciativa dessa realmente muita gente tá então parabéns e abraço a todos obrigada gente tchau 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 gente tchau tchau tchau